Depois da enchente que atingiu mais de 900 mil pessoas em Santa Catarina e dos mutirões de reconstrução, agora é hora de prevenir. Em Itajaí, os prejuízos causados pela chuva ainda não tem número certo. Mas quem já passou por isso várias vezes está cansado. Chove e dá maré, daí já é problema dentro de casa, né? Daí perdi tudo, né? Pensando em evitar uma próxima tragédia e amenizar os prejuízos desta, o presidente da Câmara de Vereadores de Itajaí, Luiz Carlos Pizzetti, resolveu se antecipar. Ele criou um pacote de medidas pós e anti-enchente. Eu penso nas pessoas lá do Promorar, nas pessoas do Bambuzal, que são pessoas simples, né? E que tiveram, perderam as coisas e ainda tem que pagar imposto para morar ali no lugar que dá enchente. Quer dizer, para mim é ridículo isso. Então, isenta essas pessoas de uma vez, né? E abre linha de crédito, tem o Bancri aqui, que é um banco nosso, é municipal, não é? Para ir prestar dinheiro para o cara comprar de novo o fogão. Porque o FGTS foi liberado em 2008, tem muita gente que já não tem mais nada. Eu sou advogado de carreira, não entendo nada de hidráulica, não entendo nada de enchente, não entendo nada de nada, mas eu acho que três medidas precisam ser tomadas em Itajaí. A primeira, rebaixar a Rua Silva e Torliberato para servir canal extravasor de uma cota para frente. Fazer um canal na Rua Bolívia, não é? Para desaguar o Itajaí Velho direto no Itajaí Açul, porque hoje ele deságua no canal retificado e é represado pela velocidade das águas no canal direto. Então, alaga tudo para trás, Bambuzal, Nova Brasília, aqui no Itamirim, aquela coisa toda, né? Então, e fazer uma ligação da Murta, daquele canal da Murta lá, não é? Dragar ele todo, do Ribeirão da Murta, e fazer uma ligação ali perto do Teporte, quando ele passa pertinho do Rio Itajaí Açul. Ele passa a menos de 50 metros do Rio Itajaí Açul, entre o Teporte e a Fábrica de Papel. Ali se faria um outro canal, desaguando já o Ribeirão da Murta direto no Rio Itajaí Açul, num ângulo sempre superior a 45 graus, que é, me explicou um engenheiro hidráulico, que trata da dinâmica das águas. Qualquer ângulo menor de 45 graus represa. O vereador também sofreu com os resultados da chuva na cidade, e admite que é preciso fazer algo para mudar esta situação. Desculpe, assim, a minha indignação, porque é a quarta enchente que eu pego, né? Então, eu já estou de saco cheio de enchente aqui Itajaí. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado por assistir.